E aí gente, tudo bem? Raflon aqui. Bom, vamos aí pra mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser uma notícia legal, uma parada legal que eu quero falar com vocês, que é legal pra quem gosta de anime. Então se você é um cara que gosta de anime, assiste esse vídeo até o final que eu acho que vai ser do seu interesse. E antes de eu começar a dar esse breve aviso aqui pra vocês, eu só queria dizer que, mano, gente, a qualidade desse vídeo vocês devem perceber que tá bem diferente. O que acontece? Por quê? O meu headset que eu uso pra gravar, ele simplesmente quebrou, quebrou em uma live ainda, tava funcionando normal, aí um segundo depois ele parou de funcionar. Tipo, o microfone dele ainda funciona, mas se eu tento usar, a qualidade tá muito estranha. Então eu tô tendo que usar um outro headset que eu tenho, que a qualidade é completamente diferente. Então se a qualidade desse vídeo estiver péssima, eu peço que vocês relevem, por favor, porque tô tendo que me virar com o que eu tenho aqui agora. Mas logo mais eu vou atrás de um outro headset de novo e voltar com a qualidade padrão do canal, porque eu não quero que o canal perca a qualidade, né? Ninguém quer que aconteça isso num canal. Mas vamos pro aviso, gente, que é o seguinte. Eu fechei uma parceria com um estúdio chamado Lust Project, que é um estúdio de software. E eles estão pra fazer um lançamento, que vai ser o primeiro lançamento deles, que será um Crunchyroll, não oficial, é um alternativo, que se chama Lustyroll. Eu acho que pra você aí que gosta de anime, com certeza você deve conhecer Crunchyroll. Até meu irmão de 12 anos, que ele assiste anime, ele conhece essa plataforma. Que o Crunchyroll, ele é uma plataforma tipo Netflix, só que é dos animes, né? Esse Crunchyroll, ele é uma plataforma grátis, só que às vezes tem animes ou episódios que você não consegue assistir, a não ser que você tenha o prêmio, né? A não ser que você assine o prêmio. Então, até falando com o meu irmão sobre esse Crunchyroll, que ele falou que é horrível, porque às vezes... Ele deu um exemplo do One Piece, que a primeira temporada você assiste de graça, já a segunda temporada você precisa do prêmio pra poder assistir. E é horrível porque também tem muita propaganda nesse Crunchyroll. E a assinatura prêmio desse Crunchyroll, pelo que eu vi, né? Você pode assinar por mês ou por ano. Que por mês ele custa R$25,00, é R$24,99. Já por ano é R$315,00. Então, o Lustroll, ele é uma opção alternativa e mais acessível pra quem não tem condição de pagar a original. Se você tem condição de pagar a original, mano, só vai, velho. Assina lá, que é GG também. Ninguém é obrigado a comprar aqui o Lustroll. E como é que funciona o Lustroll? O que é o Lustroll? O Lustroll, ele é vitalício. Ou seja, mano, você pagou, já era. É seu. Não precisa ficar pagando. Ele não tem propaganda. Você consegue assistir os episódios que necessitariam do prêmio sem problema. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra ficar melhor de vocês entenderem. Eu estou com acesso antecipado dele aqui, então vou mostrar pra vocês. Ele ainda não lançou, vou falar melhor pra frente. E antes de eu mostrar, preciso falar uma coisa aqui com vocês. Que se você for comprar o Lustroll, é necessário que você tenha um PC com um hardware bom. Porque se o hardware for muito antigo, pode não funcionar. A chance disso acontecer é muito baixa, mas pode rolar. A instalação dele é muito limpa. Ele, tecnicamente, ainda não está na versão final. Porque quando eu instalei ele, ele não dá um aviso de tipo... Instalei aqui, hein? Então, na versão final, quando você instalar, ele vai aparecer um aviso na tela falando que foi instalado. E eu fiz o teste dele em dois computadores meus. Onde o primeiro computador foi esse aqui que vocês estão vendo. Essa é a configuração dele. E nesse computador não deu certo. Aí eu testei em um outro computador que é com essas configurações aqui e funcionou. Mas vamos lá. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês que fica mais fácil, né? Bom, gente, vamos lá. Abri ele aqui pra mostrar pra vocês, né? Essa música de elevador. Ah, eu tenho essa música já usando meus vídeos. Mas vamos lá. Mostrar ele aqui pra vocês. Quando você compra ele, você vai ter um PIN e um Password. Pra você poder entrar nele. E que, no caso de você acabar vazando esse PIN e o Password, você pode acabar tomando um BAN. Que aí, na próxima vez que você for entrar, vai estar bonitinho na tela que você se ferrou, meu cara. Então, eu vou entrar aqui. Vou colocar meu PIN. Óbvio, eu não vou mostrar pra vocês. Porque eu não sou o Ritter Dedo. E quando eu entrar nele, eu mostro aqui. Falo mais sobre ele. E tá aqui, mano. É ele. Não tem segredo, né? Tem todos os animes aqui, ó. Bonitinho. Mas, rapaz, é muito anime. Eu não sou um cara que manja muito desanime. Eu só assisto Naruto e já tá bom. Aí deixa eu até entrar no Naruto, né? Aproveitar que o Naruto tem o melhor anime que tem. Naruto, rapaz. Não tem anime melhor, não, viu? Desculpa aí se você gosta de qualquer outro anime. Mas, pra mim, é só Naruto e já tá bom. Aí tem os episódios aqui. Descei pra mostrar, né? Aquele negócio pra vocês. Que, né? Tem episódios aqui que tem essa coroinha dourada. Essa paradinha aqui. Basicamente, são os episódios que você necessitaria ter o prêmio pra poder assistir. Já que não. Se eu clicar aqui em qualquer um. Aproveitar até entrar aqui no episódio logo da Kaguya. Se eu clicar... Será que eu posso clicar nisso, mano? Eu acho que o YouTube não vai gostar se eu mostrar um negócio desse aqui, viu? Eu vou tentar censurar pra mim não tomar direito autoral. Mas dá pra eu assistir aqui, ó. Sem problema, tá, gente? Porque sabe que essas coisas aqui não... Tem coisa que no YouTube não pode, né? Dar direito autoral. Mas sem problema aqui. Aí até aqui no lado, né? Que fala que é disponível pra assinantes prêmios. Mas no Lush Row você consegue assistir sem problema. Você pode baixar os episódios também. Aqui, ó, tem a setinha pra eu download. Então você pode baixar. Não tem segredo. É coisa bem simples, bem bestinha. Às vezes ele me aparece branco. Só que se eu esperar, pum, aparece a cor dele certinho. E o Lush Row, ele tem pra PC e Android. Porém, o pra Android ainda não tá pronto. O lançamento dele vai ser no dia 30 desse mês. Só que você que tiver interessado na versão Android, que a maioria vai se interessar pela versão Android, se você tiver aguardando aí no próximo mês, já vai ser GG pra você. Próximo mês já pode tá vindo a versãozinha pra Android. O Lush Row, pra computador, né? Pra PC, ele é 50 reais. E Android, ele é 80. Mas também tá tendo uma promoção, que vai até o dia 29 do 5. Que você pode tá pegando, é um combo com os dois, né? A versão do PC e Android. No valor de 100 reais. Isso vai até o dia 29. Que no caso já tá rolando a pré-venda também. Vai tá o dia 29. Então você que tiver interessado, você já pode tá indo atrás aí do Lush Row. Que pra você conseguir tá obtendo o Lush Row, é por e-mail. Eu vou tá deixando o e-mail deles aí na descrição. Que é só você mandar um e-mail com o assunto vou obter. Aí no e-mail você fala, né? Qual versão que você quer. Se vai ser PC, Android, ou o que vem ambos, né? Promoção, um combo que vem os dois. Que é 100 reais. E já era. Então tá aí na descrição, e-mailzinho pra quem tiver interessado. Que é bem bacana esse negócio aqui. Eu não sou um cara muito fã de animes. Mas é uma parada legal. Mas é isso. É mais esse aviso que eu queria dar pra vocês. Principalmente a questão do meu microfone. Que mano, quebrou do nada. Do nada. O microfone falou, parei de funcionar. Então a qualidade dos vídeos daqui pra frente vai ser bem diferente. Vocês devem ter percebido que a qualidade desse vídeo tá diferente. Mas peço que vocês relevem isso. E é isso, né? Só pra esse raúl e o vídeo lembrar aquela coisa padrão, né? Pra você deixar o like que vai me ajudar. Valeu todo mundo que tá dando like. É bom saber que vocês estão gostando dos vídeos. Se você for novo no canal também, assiste os vídeos. Aí se você gostar do conteúdo, você se inscreve. E é isso daí, gente. Eu tô indo nessa. Tchau. 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 Tchau.